E a gente colocou ativações separado por produto para que o consumidor consiga entender qual que é o produto mais adequado na necessidade dele. Mas o que é mais legal também é a gente olhar os nossos parceiros e nossos concorrentes para ver o que eles estão trazendo de novidade, o que eu posso aplicar dessas novidades para a minha realidade. Enfim, para que a gente traga experiências mais divertidas para o nosso público. Isso é Life is Good. A gente tem promessa, a nossa promessa é trazer a vida boa. Mas como é que a gente traz essa vida? Através das inovações. Então, quando eu trago essas inovações e os nossos públicos, jovens, pais, e se divertindo, isso é o prazer. A gente, você sabe que a gente fez uma releitura de inteligência artificial, né? A gente fala que é inteligência afetiva, porque o que é tecnologia por tecnologia se a gente não traz alegria? Então, ver sorriso das pessoas, julgando, se divertindo, essa é a maior alegria que a gente pode ter.